O carbono no solo é um dos principais componentes da matéria orgânica no solo. Então a matéria orgânica, que é aquilo que traz a fertilidade para o solo, é composto de mais de 50% de carbono. Esse carbono estando no solo, ele vai auxiliar na fertilidade química, através dos elementos que estão junto com o carbono na matéria orgânica, que a gente vai ter nutrientes, cálcio, magnésio, fósforo, nitrogênio para as plantas. Então ele é um dos principais responsáveis pela fertilidade do solo. Um solo fértil, capaz de produzir muitos alimentos, depende da concentração desse material na composição. É o chamado carbono orgânico do solo. A Terra é um dos maiores reservatórios de carbono do planeta, junto com a atmosfera, o oceano e as plantas. O gás carbônico solto no ar é captado pelas plantas, que tem a função de transformar o CO2, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, em oxigênio. O carbono fica nas folhas, nos galhos, que com o tempo vão ao chão, virando um material orgânico. E esse material enriquece o solo. Um levantamento inédito do MapBiomas, que reuniu mais de 9 mil amostras de terra de todas as regiões do Brasil, revela que no país há 37 bilhões de toneladas de carbono no solo, a maioria em áreas de floresta. Nós mesmo estando dentro de uma cidade, ou estando numa lavoura, numa área de produção, a gente está dentro do bioma Mata Atlântica. Então, tudo que a gente faz num determinado local tem impacto, né? Nas outras, nas zonas vizinhas, nas zonas de áreas naturais, nas regiões com águas e assim por diante. A Amazônia, por causa do seu tamanho, é a que tem a maior quantidade de carbono. Entre os biomas brasileiros, o que tem maior capacidade de estocar o carbono no solo é a Mata Atlântica. São 50 toneladas a cada 10 mil metros quadrados, um hectare. Isso significa que estamos no solo mais fértil do país. O problema é que cada vez que essa área é devastada, o carbono escapa do solo, virando um gás de efeito estufa. Um malefício. O desmatamento em áreas de floresta, incêndios em matas e o uso incorreto do solo causam erosões e deixam a terra pobre. Nós temos um empobrecimento do solo, essas perdas de matéria orgânica, perdas de carbono orgânico que estão ali no solo, que podem ser tanto por essa emissão de gases de efeito estufa, que vai prejudicar lá, né? A questão vai aumentar o efeito estufa. A gente tem não apenas esse carbono indo embora, mas junto desse carbono ali grudadinho nele, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, que são nutrientes para as plantas, que as plantas precisam para viver e para produzir. E aí, então, além de aumentar o efeito estufa, nós temos esse empobrecimento do solo e, junto, aumento de custos de produção. Algumas medidas, como a conservação da floresta e o plantio direto, quando as sementes são plantadas sem precisar virar a terra, ajudam a manter o carbono preso ao solo, garantindo, assim, uma terra fértil. O acúmulo de carbono é um dos principais, né? Porque ele vai favorecer aí a vida do solo, né? E é essa vida que vai servir aí como base de qualquer outro sistema. A gente está também falando das nutrientes, da estrutura, que é a estrutura do solo, que vai fazer com que a água filtre ali e vá para o lençol freático de novo. Então, ele é a base, né? Ele é a base de todos os outros ecossistemas.